Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Caçadores de Bonecos Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma figura que lançou hoje, tá? Que é o Super Saiyajin Trunks É com novas articulações, tá? Com o novo modelo da caixa A caixa é essa aí que vocês estão vendo, tá? Vou dar um zoom aqui pra mostrar alguns detalhes dela, tá? Ela é igual do último Goku, aquele despertar de um guerreiro, coisa assim Já seguindo aquele padrão de caixa, tá pessoal? É uma caixa muito bonita Eu vou estar mostrando de perto pra vocês, tá? Vou mostrar alguns detalhes dela Vem a figura, né? Aqui, ó Já nessa janela, tá? É uma caixa, ela tem uma janela O nome da figura é Super Saiyajin Trunks Bandai, Tamashii Nation, Dragon Ball Z E aqui tá escrito em japonês, Super Saiyajin Trunks Tá? Ó Ele vem com uma imagem da figura na frente Na lateral é Com umas imagens de preto e branco E Em mais imagens da figura aqui, ó Tá vendo? Ah, legal essa figura aqui, pessoal Eu tava bastante ansioso pra pegar ela Porque eu acho bonito esse uniforme, tá? Esse uniforme de batalha do Saiyajin, né? Que o Vegeta usa E eu gosto pra caramba desse personagem do Trunks Só vou botar uma coisa nada a ver com o que eu quero mostrar pra vocês Essa imagem aqui, não sei se vocês notaram Esse braço aqui, que é o braço direito do Trunks Ele tá ao contrário, tá vendo? Ele tá com o tríceps pra frente, tá vendo? É uma coisa que eu não reparei já desde quando eles lançaram a primeira imagem desse Trunks Já no site da Tamashii, eu já anotei já Colocaria aqui, tá a mesma coisa, tá vendo? Não sei se vocês percebem que ele tem esse O formato do tríceps Só que tá no bíceps Eles fizeram um errado, um erro Na hora de colocar a figura na postura Bom, vou tá abrindo pra vocês, tá? Com minha faquinha, porque o meu estilete eu não sei onde está Lacrada a figura Comprei agora de manhã, fui lá rapidão na loja lá Só tinha quatro peças dela nessa loja aqui, tá? Tá Bom, o blister Vem esse papel azul, né? Um papelãozinho E vem o manual da figura, pessoal Tá? Este que é o manual da figura Tá, ó Explicando E o legal de tudo que vem com esse braço aqui, tá vendo? Aqui, 10 Eu acho que é uma coisa que Estava faltando mesmo nesse No Trunks Que é a primeira versão dele que ele veio com aquela jaqueta E no Bedita, né, pessoal? Que o Bedita ele fica bastante em braços cruzados, né? Vamos lá, então Vamos abrir esse blister aqui Vamos ver o que que tem, o que que não tem Esse aqui é uma nova versão do Trunks, tá? Não é, tipo, um relançamento da primeira versão, não Esse aqui já é uma figura totalmente diferente dele, tá? Ele vem com essas mãozinhas aqui, ó Um par de mão dessas, tá? Tipo, soltando um raio de força, alguma coisa Ou agarrando alguma coisa, tá? Ele vem com um par de mão dessas Ele vem com esse par de mãos espalmados, tá vendo? Luvinha branca Tá? Aqui, quase todas as figuras do Dragon Ball of Gards vêm Ele vem com o braço cruzado Que provavelmente eu vou deixar ele no meu armário com o braço cruzado, ó É igual do... É... Do Picoro, tá? Picoro Sun Você coloca lá Isso aqui lá, não Daí ele vem com Esse rosto Exclamando Tá vendo? Com os olhos verdes, né? De Super Saiya Ele vem também Com esse outro rosto aqui, ó Expressando raiva, né? Parece que ele tá Nervoso, tá vendo? Tá vendo? Ele vem com essas redes aqui, ó E também ele vem com esse aqui, ó, pessoal Ele vem com uma cabeça extra, tá? Ele vem com dois rostos... Três rostos, né? Estas Ele vem com esse aqui, ó Que é a... Que é a cabeça do... Do Trunks Logo quando ele sai daquela sala de treinamento lá Tá muito bonito Nossa, pessoal Tá perfeita a escultura A pintura tá bonita Tá reflexiva, tá, ó Muito legal, pessoal Muito legal mesmo E eles vão lançar o Bedita Na mesma proporção dessa figura aqui Com as mesmas articulações Só que eu acho que ele é um pouco menor E ele é troncudinho, né? Porque aquela primeira versão que eles fizeram Do Bedita saia de dinheiro Ele não é tão troncudo Agora vamos pra figura Bom, aqui está a figura, pessoal Deixar o Blister de lado ali Bom Tá dando até uma emoção de pegar Porque é uma figura que eu esperei bastante Pra... Lançar em ela, né? Fiquei contando os dias Que é uma figura muito bonita Tá? Eu como já falei pra vocês Vou repetir Eu gosto pra caramba desse uniforme Tá? Eu acho o uniforme de batalha do Sadin Perfeito Eu vou estar dando um... Um zoom aqui na figura aqui inteira Tá vendo? Mostrando pra vocês, ó Ó Muito bonito, tá? Ó, vamos lá pra articulação Ele articula o ombro Tá? Até esse ponto mais ou menos, tá? Mais que isso Eu acho que é meio difícil ele ir Mas tá tudo bem Ele tá bem articulado até Aqui ele gira 360 graus, ó É uma articulação Que gira, né? Em rotação Daí O... 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 O cotovelo dele é articulação dupla Tá, ó Em duas articulações A articulação Fica bom pra caramba Pra... Pra... Dobrar o cotovelo dele, tá? Limita menos Tá vendo? Dá pra ele dar um soco na própria cara dele Ó Bom, no braço são essas articulações A cabeça Ela gira 360 graus Só que ela atrapalha um pouco Com a do cabelo, tá vendo? Ela gira Pra cima É um pouco limitado Pra virar a cabeça pra cima Mas pra baixo ela vira também Tá? Pros lados, ó Tá certinho E fora a articulação da cabeça Tem essa outra articulação Aqui, tá vendo? Vira pouca coisa Mas, tipo Quanto mais articulações Melhor, né? Deita a articulação no tronco Tá, que eu vou arrancar o plástico Pra vocês Vocês esperam Por que eu vou arrancar esse plástico? Vou mostrar a articulação Pra vocês Pessoal Também ele vem os plásticos Tá vendo? Ah, tirei Consegui tirar Tá? Ele vem com essa articulação No tronco Aqui, ó Tá vendo? Entre o abdômen e o peitoral Tá? Nossa, pessoal É muito bem Figura nova Você gostou Sabe? Legal você Abriu uma figura nova Eu gosto Ainda mais quando é tipo assim É... Não é relançamento nem nada É uma figura que Tipo nova mesmo Entendeu? Fizeram agora E ela articula também aqui, ó Tá? Essa aqui, ó Que é a diferença entre Essas figuras novas É uma das diferenças Essa parte aqui Tá vendo? Essa parte Antigamente vinha por inteiro aqui, né? Agora eles repartiram Possibilitando Mais Posições, tá? Vamos pras articulações da perna? Vamos lá Olha, pessoal Bem articulado até, ó Tá? Abre aqui Ela tem essa articulação Tá? Ó Pra trás Pra frente, ó Tá? Os joelhos, ó Também bacana pra caramba Bem articulado Articulação dupla também Atrás não tá feio Essa... Negócio da articulação aqui Tá vendo? Não tá feio Tá bem escondido Tá bonito, tá? Nossa, pessoal Muito linda essa figura Muito linda mesmo Ela é pesadinha Ela é meio pesada Daí, ó Ela vem com a articulação No pé Tá? Ele gira aqui Ele gira 360 graus também E a ponta do Pezinho dele, tá? Bom Eu vou tá Colocando agora a figura Numa posição que eu achei bacana ali E vou tá deixando Minhas considerações finais Beleza, pessoal? Só um momento Fala, pessoal Já voltando aqui com a figura Possa na base, tá? Eu vou tá deixando Minhas considerações O que eu achei dessa figura, tá, pessoal? Bom Em relação às articulações Eu achei bacana, tá? As articulações Porém Eu não vou deixar Dar uma nota 10 Para as articulações Vou dar uma nota 8, tá? Porque essa parte Que ela não tem jeito, tá? É o que eles podem fazer Mas eu não gostei, tá, pessoal? Eu tô deixando A minha opinião Tá? Mas demais Tá perfeita As articulações, tá? Tá bonito Tá bem articulado A pintura E a expressão Da figura Eu vou deixar uma nota 10 já, tá? Porque Em questão de expressão Tá Perfeito Tá bem fiel Ao personagem mesmo, tá? É... Representando bem O momento Que eles saem Da sala de treinamento, tá? É essa Que é Que é Esse momento aí Que eles Saem Daquela sala Branca lá Que eles ficam treinando Ele e o pai dele Que é o Vegeta, tá? Pra lutar contra o céu Tá, pessoal? É... E eu coloquei o braço dele cruzado Assim, ó Os braços dele dobrado Dobrado? Não Os braços cruzados E ficou bom pra caramba Ele entrou certinho Nos pinos, tá? Não ficou Frouxo Nada, tá? Diferente do Picoro, né? O Picoro Sank Quando você coloca Esse braço cruzado Ele não fica tão bacana Ele fica, às vezes, caindo Já Eu tive alguns problemas Com o Picoro Nesse aspecto, pessoal Que ele fica Caindo toda hora Tá? Vocês vão, ó Dá uma olhadinha aqui No cabelo dele, ó Foca a câmera Tá vendo? Bem esculpido O cabelo dele, ó Tá vendo? Aqui atrás, aqui, ó É... Como eu vou fazer? Ele tem um... Um rabinho, né? Aqui atrás, tá vendo? Quando ele entrou Na sala de treinamento Parece que foi pouco tempo Mas foi muito tempo Então ele ficou Com o cabelo comprido lá Quando ele sai Até a mãe dele, a Buma, né? Fala lá Seu cabelo cresceu, né? Acho que ele tava... Acho que ele estivesse usando peruca Mas é isso aí Eu coloquei ele nessa base, pessoal Meio que... Parece que ele tá meio voando Assistindo o pai dele Lutar contra o céu, tá? E ele tá passando raiva Porque o pai dele Tá levando um couro do céu O pai dele é orgulhoso, né? O Vegeta, todo mundo sabe Que é orgulhoso E não quis Derrotar o céu Já na segunda etapa Da transformação dele Quis deixar ele O céu perfeito Aí ele tomou um couro Tá, pessoal? É bem essa parte E em outubro Eles vão estar lançando Também o Vegeta, tá? Com esse mesmo corpo As mesmas articulações O mesmo uniforme Só que eles vão fazer O Vegeta mais Eu acho que bombadinho, né? Representando também Quando ele sai da sala de treino Tá, pessoal? Que eu com certeza Sem dúvida nenhuma Vou estar comprando, tá? O personagem que eu mais gosto É o Vegeta Não é o Goku O personagem que eu mais gosto É o Vegeta, pessoal E um detalhe que eu notei Que ele veio com duas esculturas red Ele veio com duas cabeças Mas não veio o cabelo Que ele tá Quando ele fica Com aquela força dele Total, sabe? Quando ele tá lutando com o céu Uma transformação Que ele fica bombadão Tipo o Broly Então Levando em conta Que não veio a outra red Com aquele cabelo dele arrepiado Saiu aqui Eu acho que eles vão Estar lançando outra figura Do Trunks Que eu acho que vai ser A terceira figura Do Trunks, tá? Uma versão Essa versão aqui, tá vendo? Com os cabelos dele É... Arrepiadão pra cima E o Trunks mais bombado Porque o Trunks aqui, ó Se vocês verem Ele não tá bombadão Ele tá meio magrinho Não, não é magrinho Mas ele tá magro aqui Ele não tá super bombado Ele tá fitness E a... Essa versão aqui, ó Eu tô assistindo bem O desenho dele aqui Ele tá bem bombado Tá? E quando ele tá Tipo, gritando assim Chamando a força dele assim Parece que ele fica até Bem parecido com o Broly Com o olho branco Assim Então eu acho que eles vão Fazer essa outra versão, tá? Se fizerem Eu vou estar ansioso Pra comprar Esperando pra comprar Tá, pessoal? Porque a coleção Dos Fig Arts Dragon Ball É uma coleção que compensa, tá? Pelo menos aqui no Japão Não tá tão caro Tá um preço acessível agora E é uma coleção linda Linda, linda, tá, pessoal? É uma coleção que não tem Como botar defeito, tá? Então eu já vou deixando Um abraço pra todo mundo, tá? Se vocês gostarem do vídeo Não esqueçam de deixar Aquele like, tá? Inscrever-se no meu canal, tá? É só você apertar o botãozinho Que fica abaixo da tela, tá? Dá um like Inscreva-se, tá, pessoal? E coloca aquele sininho Porque se você colocar aquele sininho Toda vez que eu editar algum vídeo Vai chegar notificação pra vocês E vocês não vão perder nenhum vídeo Review do canal Caçadora de Boneco Se vocês quiserem também Compartilhar meu vídeo Eu agradeço pra caramba, tá? E é isso aí, pessoal Um grande abraço pra todo mundo Uma ótima semana pra todo mundo E esse foi o Super Saiyajin Trunks Da Fig Arts Tá, pessoal? Fui E aí E aí Vamos lá.